Olá, amores e amoras, bem-vindos no canal. Hoje um recadinho especial é para vocês aí dos grupos de animais, dos G+, e do Facebook. Assiste o vídeo completo que esse recado é totalmente especial para vocês. Fiz esse vídeo só para vocês. Então, pessoal, alguns de vocês já conhecem, já conhecem o meu trabalho, curtem quando eu posto nesses grupos de animais, que eu faço parte de vários, e outras pessoas não. Outras pessoas, nem bom dia, né? Quando eu coloco sempre bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas do bem, sempre tratando com o maior carinho, porque a minha essência é essa, a minha essência é de carinho. Então, eu queria falar com vocês, o meu canal, ele é um canal simplesinho, um canal que está iniciando, mas é um canal que eu procuro fazer com muito amor, dedicação. E eu sei que a maioria de vocês já tem o canal de vocês preferido, aquele canal que vocês têm como base de pesquisa, que vocês gostam daquela pessoa que posta aqueles vídeos. Eu também, eu também sou inscrita em vários e vários canais do YouTube, tenho meus YouTube preferidos, com certeza. Tenho, assim, em relação a aves, eu gosto muito de um canal, de um veterinário, ele, veterinário de aves, ele passa as explicações muito bem certinhas para a gente, eu amo o trabalho dele, sou inscrita no canal dele, mas vejo outros vídeos também. Já vi centenas e centenas e centenas de vídeos, canais de pessoas que falam sobre animais, não só sobre aves, animais em si, porque eu sou apaixonada por todos os tipos de animais. Então, pessoal, o que eu quero falar com você aí do outro lado, você dos grupos, para vocês darem uma oportunidade de conhecer o meu trabalho. Por mais que vocês tenham o canal preferido de vocês, os canais ou o canal preferido de vocês, lembre-se que ninguém começa lá em cima. Esses canais que hoje vocês são fãs, que vocês gostam, que vocês admiram, um dia também eles começaram. Imagina se as pessoas não tivessem dado oportunidade para eles. Eles estariam ou desistindo do trabalho deles ou continuaria com o canal pequenininho. Mas as pessoas foram dando oportunidade para eles e eles foram crescendo, graças a Deus por isso. Então, vamos ver que o sol nasce para todos. O Criador do céu e da terra, Deus, ele criou o sol para todos. Imagina se Deus, que é perfeito, todo poderoso, ele tivesse falado que só algumas pessoas teriam direito ao sol. Mas não é assim. Então, na vida também, vamos ver por esse lado. Todos temos direito. Então, se você é do outro lado, às vezes não curte o que eu posto, porque eu gosto do canal do fulano, da fulana, eles que são certos, os outros não são. Não pense dessa forma não. Cada um tem seu jeitinho de trabalhar, sua essência. O meu canal, eu procuro fazer do meu jeito. Eu posso falar do tema que outras pessoas já falaram, mas eu falo com a minha essência, do meu jeito, com a minha verdade. Então, eu peço a vocês, assim, do fundo do coração, que vocês dêem uma oportunidade de, pelo menos, conhecer o meu trabalho. Eu tenho muitos e muitos vídeos postados, todos feitos com muito carinho, respeito e responsabilidade. Então, pessoal, vamos dar essa oportunidade de conhecer o meu trabalho. É isso que eu estou pedindo para vocês, assim, do coração. Porque eu sinto que tem pessoas que nem olham, porque eu já tenho o canal do fulano, da fulana que eu gosto, e eu não vou dar oportunidade nem de conhecer. Eu só estou pedindo isso, uma oportunidade de conhecer. Se você gostar, então se inscreve, me ajuda a compartilhar meus vídeos e divulgar nas suas redes sociais. Se você não gostar, tudo bem, eu respeito a sua opinião. Mas, pelo menos, eu te peço a oportunidade de você conhecer o meu trabalho. Tudo bem? Desde já, desejo a todos um feliz Natal. Que Deus abençoe e guarde vocês e a família de vocês. Que 2017 seja um ano abençoado e próspero para todos nós. Fiquem todos com o Senhor Jesus e até os próximos vídeos. Beijos!